O governo de todos trabalha para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. O bairro Piracanã vai ganhar uma nova unidade de saúde. A obra está bem adiantada. O bairro Vale do Piracanã foi contemplado com uma unidade básica de saúde de porte 1. Uma arquitetura moderna que gera economia de tempo e de recursos públicos. A obra está em fase de conclusão e vai beneficiar toda a população do residencial Vale do Piracanã e bairros vizinhos. Prefeitura Municipal de Itaipa. Governo de todos. Governo de todos. Governo de todos. Obrigado.